A televisão me deixou burro, muito burro demais Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais Olá pra você que acha que o Facebook não cobra nada de você E postou no seu mural uma mensagem Saiu na mídia, agora é sério Falta apenas 12 horas, saiu no Fantástico Na verdade falta um pouquinho menos, né? Muito boa noite, aqui é o Washington Ribeiro Nós estamos ao vivo dos estúdios da TV Sala Hoje é segunda-feira, não é sexta, tá? Dia 15 de julho de 2013 São 22 horas e 48 minutos Antes de 23 Peguei você Peraí, só um minuto O que é agora? Parece que a produção tá me informando aqui que chegou um envelope Deixa eu ver Olha só isso aqui Chegou o boleto Não acredito Boleto Facebook Mostra direito, gente Boleto do Facebook, tá gente? Gente, pra quem não sabe a piadinha que ele tá fazendo Vence amanhã, tá? Eu duvido Se você tem Facebook, você fez essa besteira Eu sei Eu sei que você fez, Pulegadinho Eu sei que você fez O que é o certo? Disseram a semana passada Porque a gente tá gravando isso aqui, sabe? Tipo com delay Era pra ter assistido sexta-feira Mas a Sebe sacaneou com a gente Cortou a luz, entendeu? E aí não tinha mais luz Aí o final de semana eu falei Quer saber? Eu não vou gravar nada Ninguém vai assistir Então eu resolvi gravar um Vai voltar na história do Facebook Pagou a conta de luz Aí, gente O pessoal que tem Facebook Vai pagar a conta Falou Tenho certeza que falou O que as pessoas falaram? As pessoas falaram Colocaram lá no mural delas Que tinha um problema Que saiu na mídia Um fantástico Não, era só colar a mensagem no mural E aí depois você ficava isento da taxa Eu colei E o Facebook E o Nenê Mal não faz Ia cobrar Mal não faz Ah, faz não Não É cola lá a mensagem Que se tiver cobrança Só as orelhinhas de burro Não Ai, tem dó Não é verdade Gente, eu vou explicar uma coisa pra você Entendeu? Pra você que acha que o Facebook Não cobra nada de você Sim, ele cobra Cobra Ele cobra todos os seus dados 12 reais É por ano ou é por mês? Todos os seus dados Estão indo lá Para os Estados Unidos É O Mark Zuckerberg E aí o Obama Inclusive O Obama O Obama Está vendo tudo isso aí A culpa é tudo do Obama Essa história aí De todo mundo achar que o Facebook É cobrar Ah, estão roubando meus dados Gente, você deu seus dados Não é verdade Quando você vê É verdade É verdade Aí o que acontece O Obama O Titi Obama Obama Inclusive Saiu aí, né Uma palhaçada Antes, né Mostra aí o negócio De sair na mídia, menina Tem que estar lembrando pra ele Quais foram as imagens Que ele tirou Pra mostrar pra vocês Gente, me desculpa Mas o Washington Ele teve alguns neurônios Ah, meu homem Você sabe como é Tá bom Aí o que aconteceu? Isso tudo Porque os Estados Unidos Estão querendo roubar Falar nos dados Não, isso não é mais uma teoria Da conspiração É verdade É verdade É verdade Existia, existe, né Um sistema aí De espionagem Do Titi Obama Sempre existiu Sempre existiu E aí um cara Lá da CIA Chamado Snowden Ele resolveu Falar a verdade Pro mundo Sobre a NSA Que é a National Security Agency Sobre a espionagem Dos dados online Das pessoas Em várias partes Do mundo Inclusive no Brasil Ou seja Eles pegavam Os nossos dados Você tá entendendo? Inclusive tá refugiado Coitadinho, né É, tadinho Eles pegavam Os nossos dados E aí eles começavam Tipo usar Contra, entendeu Tipo espionagem Quem? Aí ele podia Por exemplo O Titi Obama Ele podia Por exemplo Entrar no seu e-mail Entrar no seu Facebook Entrar em qualquer Um lugar Que você esteja online Entendeu? E aí Saber tudo Sobre você Mas tipo Isso já existe Já existe Chama-se Facebook Quando você posta Todo mundo sabe Dessa vida Exatamente Uma fofoca danada Mas todos esses links Que a gente tá dando aí Pra vocês Vão tá tudo aí Aí o que acontece O Titi Obama Virou memes Memes O Titi Obama Dentro da Do Facebook Gente Era cada um Mais criativo Que o outro Por exemplo Tio do Bode Gaiato Que vocês já devem ter visto Também E aí ele ficava Conversando com a mãe dele E o Obama Lá no meio Também ouvindo Tudo que tava acontecendo Era de lascar Tem outros Assim né Que aí a pessoa Vai postando O que queremos O que queremos Foi ótimo O que queremos O que queremos Aí o tal Obama lá Escutando ele Deixa pra lá Mas isso não é verdade Inclusive Eu vou Fazer um Eu por exemplo Postei uma mensagem Falando Bom dia Obama Muito obrigado Por você estar aqui Assistindo a sala Isso inclusive Beijo Não é verdade Porque por exemplo Os clientes da TIM Os clientes da TIM Não vão ser ouvidos Pelo Obama Não vai não Desculpa Mas não vai Bebem todo mundo Que ele tá ouvindo não E eu quero ver Eu quero ver Quando o pessoal do presídio Começar a ligar pro Obama Olha Tio Obama Toma aqui com a tua filha Aqui na Casa Brancos Quero ver Ou então aquele pessoal Do telemarketing Olha Aqui é da legião Das boas vontades Das boas vontades O senhor poderia dar uma doação Pra gente Estamos Estamos Como é que é Estamos Eu nem cansei falar Que eles O senhor O senhor O senhor O senhor Eu vou ligar pra ele Inclusive agora Aqui ó Tô ligando pro Obama O senhor O senhor poderia anotar O número do protocolo É 0459 73 4010 4015 4020 Isso Beijo Tchau Tanto que a mídia Nossa É sempre bem Hackeadinha Aliás Falando em mídia O nosso querido Chomsky Linguista Eu pensei que você ia falar Do Tim Maia Ou do Léo Maia Não O Léo Ele não vai aparecer aqui hoje Atrás de mim não Pelo amor de Deus Nada de surpresinha Léo Fica longe Apareceu aqui atrás de mim Deus que me livre O Chomsky em 2010 Chomsky O Chomsky não Chomsky Chomsky Em 2010 ele fez as 10 estratégias Falando sobre a manipulação da mídia Da mídia tradicional E aí o que a galera fez Com essa reviravolta E de que a mídia Toma conta de tudo E tá escuro aqui hoje Toma conta de tudo É o lado negro Que está chegando Para lhe pegar O pessoal fez esse infográfico Que ele mostrou antes de eu falar Porque o Austin é ótimo Ele não presta atenção No que eu estou falando Você falou do Chomsky Eu já peguei aqui O infográfico Mostrando sobre essa manipulação da mídia Pra gente ficar ligado Gente Que por exemplo Essa história Saiu na mídia Lá no Fantástico Você nem viu Nem leu Nem foi atrás Nem foi verificar Se a informação é verdadeira ou não Saiu colando esse negócio De seu moral E ainda com papo Se não faz mal Se não faz bem mal Também não faz Faz gente Não faz Você mostra que você é uma pessoa Totalmente sem informação Sem letramento informacional Sem estar preparado pra vida Pra Sabe Hoje o mundo é cheio da informação Você tem que filtrar esse babado Minha filha Entendeu Olha Polegazinho Deixa eu te explicar E aí eles fizeram Essa manipulação aí Que foi muito legal Esse infográfico Do Chomsky E que é bem interessante Pra você ver O que a mídia faz Pra poder ficar te manipulando Tá ligado E aí por isso E o Chomsky Inclusive ele te mostrou Esse texto é de 2002 2010 O texto Esse que é de 2002 É o texto é de 2010 O infográfico Que é de agora É assim E aí o que aconteceu O Chomsky Não Mentira O Chomsky já vem mostrando Esse ativismo dele Ele Apoiou a galera lá Do Egito Recente Turquia Apoiou a galera agora Do Brasil Do Vem Pra Rua Bem legal Todos esses links Que a gente tá falando Que vai estar aí O pessoal do Flamengo Que negócio do Flamengo Aí o que acontece A gente tem que ficar ligado O que que existe hoje Pra gente aprender Na verdade A saber Como que é essa Como que a gente sai Dessa manipulação Leila Diga pra mim Vou dizer Era você Querido colegazinho O que que acontece Você precisa Descobrir outras mídias As mídias chamadas livres As mídias alternativas Como por exemplo A mídia ninja Que a gente até entrevistou Lá do YouPix Porque a mídia É tudo manipulado Tá aqui no desenho Não é Deixa eu explicar O que que acontece A mídia ninja Ela pega o que tá Na real ali O que tá acontecendo Sem corte Sem nada Então por exemplo Você tira uma foto Da manifestação Se você mandar Para a galera Vai publicar Do jeito que tá Entendeu É você Eles pegam E ficam cobrindo Os eventos Na hora Online Ao vivo O tweet cam ali Entendeu E o nome disso É jornalismo Era né Era Quando não era Na verdade A galera ali Por trás Querendo manipular Entendeu O nome disso É publicidade É publicidade Só que a publicidade Está mandando no jornalismo Que não era pra acontecer E aí o que que acontece Que cala a boca O que que acontece A mídia Ela tem a mídia Livre E a mídia ninja Tem feito um bom trabalho Ultimamente Com isso aí E aí até o pessoal Do Estadão O pessoal do Estadão Não O jornalista Do Estadão Publicitário No sua conta pessoal Foi lá E meteu o cacete Ele tá no dever dele Se ele quiser No direito E meteu o cacete Na galera do ninja E a galera do ninja Pegou e Também Deu lá A resposta Muito linda Todos esses links Estão aí Pra você ver Que legal E pra você Começar a se questionar Hum Será que realmente Eu tenho que ficar Só nessa mídia tradicional Ou eu posso fazer Um mix de tudo isso Até construir A minha própria opinião É bem importante A gente fez uma entrevista No YouPix Com essa galera E é super legal Do ninja Ele jogou Um negócio Explodiu Seu fumaça E aí gente Inclusive Nesse sábado Não era pra entrar Nesse hangout Mas já que a gente Fez atrasado Teve as manifestações Do casamento Da baratinha Quem é a baratinha? A filha do baratão Quem é o baratão? O baratão é o que É o que manipula lá O transporte Do Rio de Janeiro Aí a galera Foi lá e falou assim Ah tu tá fazendo casamento Do meu dinheiro Nas minhas costas Né filho? Pera aí que eu vou te mostrar Era a filha não Era a neta dele Aí a galera Foi lá pra frente Ficou brigando E a mídia ninja Ficou cobrindo isso Sabe? 24 horas Foi um negócio legal Que inclusive mostrou Lá que Vê a polícia Bateu na galera Jogou bomba Não bateu não Jogou bomba de gás A galera Os próprios Como é que é? Convidados Jogaram cinzeiro Na galera Machucou E aí foi um negócio Horroroso Ficar jogando nota de 20 Não joga de 100 Duvido que joga de 100 E a baratinha Casou? Casou A baratinha casou É o que importa Bom, mas tá aí Vocês podem acompanhar Tudo que aconteceu No hashtag No Facebook Chamado Casamento da Baratinha Tem tudo lá O que a galera coletou Muito legal Tá vendo como a hashtag É uma coisa importante Pra você acompanhar Pra quem não sabe O que é uma hashtag É aquele negocinho assim Não é cadeia não O pessoal acha que é cadeia Bom gente E agora mais uma outra coisa Falando em professor Antenado Ih, já acabou? Já, você fala demais Falando em professor Antenado Que entende das linguagens Anda logo Senta aqui Que entende das linguagens É hora do show das poderosas Eu, a professora Que fez um vídeo Fazendo o show das calorosas É uma professora de física Muito legal É das gordinhas Não, mentira Ela tava falando sobre Falando da dieta Aquela 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 Aquele negócio Lá Do calor E tal Muito legal E aí ela Fica dançando Agora É hora De show das calorosas Você é feio demais Não, é não É muito legal Gente É, pelo menos Ela tá tentando Pra quem acha Pra quem acha Que isso é bobagem O que teve o aluno achando mal barato Teve E que inclusive aprendeu Tá Fica aliviado Na linguagem Do aluno O Léo Mandou um tweet Aqui pra mim Dizendo que Ninja Significa Narrativas Independentes Jornalismo E ação Muito bem Muito bem Olha aí O homem tá perdendo Alguma coisa na vida Tá vendo Pensei que ninja Era aqueles caras Que jogavam bombinha Puf Não é Me enganei Gente Então Aí falando dessa linguagem Nova e tal Tem uma publicidade Muito legal Que aconteceu Que na verdade Ninguém sabia Que era uma publicidade O que que é É para as professoras Ficarem dançando Poderosa na sala Agora É E tudo gostosa Tudo gostosa Tudo gostosa Tem que aprender Com a Inês Falcão Inês Brasil Não Não pode aprender Com a Inês Brasil Não É demais Deixa eu voltar Aí o que acontece Tem uma publicidade Muito legal Que a galera fez De um curso de idiomas Que fez a galera As crianças Não Do Red Ballou As crianças Ah é verdade Para as crianças brasileiras Corrigirem os artistas No inglês deles Que eles falavam No Twitter Tá agora pode mostrar Que eles mostravam No Twitter Gente Muito gracinha Aí o cara faz lá Não dá pra ver Cadê Não dá pra ver Lê Lê Leia o outro She's my rock So I Hold In O On To She's Tuesday Tá gente Bom Eu tenho erro aqui Mais do que o que ele propôs Ela é a professora Professora Solange Ai o que acontece As criancinhas Elas iam lá Nessa mensagem Retweetava Dizendo Olha eu gosto muito de você Mas o seu inglês Aqui tá errado Correto é assim E ainda postava uma fotinha Bem fofinha Pro artista Isso na verdade Foi as crianças que fez Tá gente Eu acredito Nas crianças Isso foi uma atividade Que os professores fizeram Na verdade Em sala de aula Lá no Red Balloon E aí depois Eles usaram isso Como publicidade Isso aí mostrou Mais uma vez Como as linguagens Precisa se conversar Ou seja Foi a galera da agência Conversou com a galera Do pedagógico E os dois juntos Pensaram nessa publicidade Que acabou no fundo Criando aí Aprendizagens Entendeu Linguagens mais comunicativas Mais Mais Como é que fala Interativas Interativas E tudo mais Então acho que Vale super a ver Tem que ver o português Desses meninos Pra ver se vocês estão escrevendo certinho Então assim Ficou muito sussa Isso aí Ficou muito legal E agora Contando mais uma vez Ah é Antes disso Tu pulou as notícias Aí o que acontece Teve uma muito legal Que também foi Criaram agora os pijamas Que contam histórias Sozinhos Bananas de pijamas? Eles vêm com os códigos QR codes QR codes Muito legal Aí você lê ali Com 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 Um appzinho De QR code E aí a historinha Passa No smartphone No tablet E aí o você pai Não precisa mais ficar ali Morrendo de sono Contando historinha Se você não Tô menino sozinho Vai contar a historinha Parece mesmo Não é lindo isso? Se você não sabe O que é QR code O seu contato com o seu filho Pode acabar Tem um link aí Do que a gente entrevistou Vinícius Machado Na Campus Party Falando sobre QR code Ele dá um exemplo Bem bacana Viu? Bom então É muito legal Essa iniciativa Mas tem que ter cuidado Aí pra não acabar Essa relação Pais e filhos Aí Que eu acho muito gracinha Bom Agora Falando historinhas Pra boi dormir Nós vimos Essa semana também Um vídeo Do Jean Willis Nosso deputado E ex-BBB Big brother Falando Que deputado Ganha até pouco Por tanto que trabalha É verdade Concordo com ele E inclusive Ele diz Eu acho que ele Inclusive devia Renunciar o mandato dele E voltar a ser professor É Porque você Atropelou a notícia Que eu ainda nem dei Essa notícia Que era o seguinte Ele disse Tá vendo como é que ia ser Ele disse Que inclusive Um deputado Quando tu tirando Todos os Como é que é Os negócios Os descontos Fica praticamente O solado De um professor Que trabalha Na rede particular Há 40 horas Eu não ganho isso Que ele ganha Não Ganha muito mais Onde é que você trabalhar Jean Me manda pra lá Ganha muito mais Eu queria ganhar isso aí Meu irmão Eu vou te explicar uma coisa O cara Eu vou te explicar uma coisa Você não assiste televisão Mas o cara Você assiste O Big Brother É verdade É verdade É verdade Ele ganhou um milhão Não precisa de dinheiro De deputado Não precisa O cara ele é milionário É Jean Eu fiquei realmente Muito pressionada Eu queria muito O nome da escola Pra eu poder mandar O meu currículo Pra gente mandar o currículo Bom gente Estou falando em professor Do indicação Professor sempre dando Muito orgulho pra gente Professores Olha só Um professor estadunidense Passou 40 anos Vestindo a mesma roupa Olha só que lindo Que alça Que delícia Eu queria só dizer uma coisa Olha aí Olha lá E assim Uma coisa inclusive clássica Tradicional Vintente Eu queria só dizer uma coisa Muito lindo Parabéns Pessoas inteligentes Só que não Utilizam sempre a mesma roupa Vê o Papa Vê o Steve Jobs Que Steve Steve Jobs Steve Jobs Sempre usa Washington Ribeiro Eu Se vocês olharem aí Nos regalos Eu sempre estou com Essa mesma camisa Com essa mesma Calça Voltando aqui Aí inclusive gente Pensando nesse momento Fashion Nós vamos ter aqui O Matheus Na sala No próximo semestre Falando de coisas Fashion Para professores O que há de baixo Além do jaleco Meu Deus do céu Se for as gordurosas Não pode ser as gordurosas Bom a gente vai fazer Meio um momento assim Como é o nome daquele lá Esquadrão da moda Bom gente E aí uma notícia triste O cara O cara que criou O mouse O nome dele era Douglas Andbart Ele morreu Morreu Aí fizeram Ele tinha 88 anos Obrigada cara O mouse até hoje É realmente muito importante A gente não usa mais mouse É tudo Tots Queen Isso aqui é um mouse Isso aí é um Tots Queen Mas é um mouse É um mouse Tem o conceito de mouse Tem sim O que acontece Tá aí eles fizeram Um infográfico Muito legal Pra vocês entenderem A história do mouse E tal Bem legal Eu não vi E aí gente O Sala Indica Dessa semana Não é do Léo Maia Não é do Léo Maia Pensei que ele ia aparecer Aqui agora Vai ter um projeto lindo Chama CliqueLivro CliqueLivro Você pode doar livros Novos e usados Para as escolas públicas CliqueLivro CliqueLivro Clique é C-L-I-C-K Vai tá o link aí gente Aí o que acontece Vai lá Ajuda o projeto Muito legal Clica lá na fanpage Curte a fanpage deles É bem legal o projeto Projeto é pra ajudar As escolas públicas Bibliotecas públicas Inclusive você não colocou aí Mas eu também queria fazer Um Sala Indica também Pera aí O outro ele abre Aqui deixa eu te falar Na verdade são dois Um é do nosso querido amigo Double Box Marco Gomes Mandou uns adesivos aqui pra gente Olha que lindo É verdade Mentira ele não mandou não Mandou sim Não mandou não A gente foi na palestra E outro é esse que lindo Olha que envelope Eles não mandaram não Mandaram também pra gente Projeto chama Instituto Alguém Explica aí Leila Tá aí no site também Várias entrevistas Nós fizemos com o pessoal Do Instituto Alguém Que ajuda as crianças Com câncer lá do norte do país Eles precisam de muita ajuda Gente as histórias são incríveis Vocês precisam muito assistir Não dá tempo de falar tudo aqui E alguém significa Ana, Luísa e Júlia Em uma missão Unidas em uma missão Muito legal Acho que vale a pena Vocês conferirem a história E eu super indico É muito lindo gente A gente tá super apoiando E eles vão depois começar um projeto Aí nas escolas Que a gente também vai apoiar Tem até o guardanapinho O mais amor e menos jeito Pera que ainda falta um aqui Um aqui ó A gente teve no YouPix Semana passada Rápido E muitas pessoas perguntaram Para a Bia Granja Por que é que fizeram Esse bóton 23 e 2 Obrigado Bia É uma homenagem Ao hangout da sala Que começa sempre Às 23 horas e alguns minutos Mentira Ela mandou alguns Olha isso Obrigado Bia Você é demais Olha aí Bia é nossa parceira É organizadora do YouPix Fez uns bóton Ai que mentira É verdade É verdade Mais amor e menos haters Dessa semana Vai para o comercial da Adobe Muito bom Muito criativo Para você criar aí na sua cabeça Poxa que legal Que interação Como é bom fazer as pessoas sorrirem E mudarem o dia delas E fazer uma diferença Só com criatividade Muito bom Vai estar aí o link para vocês A hashtag é Creative Day Muito legal Que é Na verdade São as pessoas no ponto de ônibus E eles ficam manipulando Eles ficam manipulando as imagens Na hora ao vivo Lá no ponto de ônibus Muito legal Inclusive aparece uma feinha lá Eles fazem um retoque No photoshop Bem bacana Não mentira Gente então agora Na verdade É Um momento beijo Para vocês Vocês viram como é Como a cabela está lisa Gente eu estou amando Eu também Vocês vão ter Um momento beijo Beijo para a Lini Kelly Cadê a musiquinha do beijo 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 para a Lini Kelly Essa linda Que diz que só assiste O Porta dos Fundos e a sala A gente está tipo No nível máximo Muito obrigada Eu tenho que descobrir Quem é essa Porta dos Fundos Para cortar esse canal E ficar só com a gente Beijo para toda a galera Do Instituto Alguém Que eu amei A Cia Carolina O pessoal do Cinesi Que a gente conheceu também Super gente fina O pessoal do Crown Learning Beijo para a Debra Para a Priscila Lá do Instituto Educa Digital Beijo para a Bia Grande Que foi uma fofa E eu super adoro Todo o YouPix Obrigada Bia Isso tipo abre minha mente Beijo para a galera do Ninja Galera do Partido Pirata Beijo Léo Maia Para você Um beijo para a gente Que o Léo Maia A gente ama muito Não pode aparecer aqui Pelo amor de Deus Beijo para o Samuca E para a Rosa Aniversário Rosinha Beijo Rosinha Um beijo para você Feliz aniversário Você veio dia 7 Eu não esqueci Beijo para a Aniela Ficou triste Quando não teve hangout Sexta não teve hangout Beijo para a Luciana Lá de Goiânia Que ela está sumida Que ela viu a Dilma Lá no Educa Paris Viu a Dilma Ó Lu Cadê você Beijo para a Duda Nossa fã mais animal Que tem Gente Olha a cachorrinha linda Que fica assistindo a gente Acredita Coisa mais linda desse mundo É verdade Ela é filha da Pri Beijo para a galera do Thai Que a gente foi no churrasco Valeu galera Eu queria também deixar um beijo Para o Obama Obrigada Obama Eu sei que você está vendo Isso aqui Porque você está vendo Todos os nossos dados Aqui no Brasil Eu fico muito feliz Com a sua audiência Acredite nisso mesmo Obrigada Acredite que ele está vendo Muito bem Tá Dá o play agora na outra música Aqui amor Dá o play Não pode Não passou Dessas 23 Beijo Agora todas as coisas Que eu penso Me parecem iguais O sorvete me deixou Flipado pelo resto da vida Beijo